Eleições intercalares nos Estados Unidos, onde a vermelha republicana acabou por não se verificar. Na COP27, Ursula von der Leyen apelou à solidariedade dos países mais ricos a norte para que com os países mais pobres a sul, ativistas pedem ações concretas. O presidente ucraniano admite a situação difícil na frente de combate, mas sublinha que as tropas não cederão nem um centímetro do território à Rússia. Nas eleições intercalares dos Estados Unidos, a onda vermelha esperada pelos republicanos acabou por não se verificar. Na Pensilvânia, o democrata John Fetterman foi escolhido para o Senado. Ele que concorria contra o republicano Mehmet Oz, médico e personalidade televisiva. Mas os republicanos reforçaram o seu domínio noutros locais. Na Flórida, Marco Rubio manteve o lugar na Câmara Alta e Ron DeSantis assegurou um segundo mandato como governador. Conseguimos mais do que alguém pensava ser possível há quatro anos, mas temos muito mais a fazer e eu apenas comecei a lutar. DeSantis é visto como um dos poucos capaz de desafiar Donald Trump numa eventual corrida à Casa Branca em 2024. O antigo presidente deverá anunciar a candidatura já nos próximos dias. As eleições intercalares decidirão quem irá controlar o Congresso e quem detém posições-chave em determinados Estados. Mas os resultados finais poderão demorar vários dias, principalmente em Estados decisivos como o Arizona ou a Geórgia. Só isso se saberá se o equilíbrio de poder se alterou em Washington e que impacto é que isso terá no restante mandato de Joe Biden. Na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, intimou os países do Norte a seguirem o exemplo da União Europeia na ajuda financeira aos países do Sul em termos de luta contra as mudanças climáticas. Von der Leyen diz que a Europa está a acelerar as ajudas no sentido de fazer a sua parte no compromisso de dar 100 mil milhões de dólares em ajuda. Os países do Sul têm recursos em abundância. Vamos trabalhar em conjunto. Por isso, a União Europeia está a assinar parcerias para o hidrogênio com o Egito, a Namíbia e o Cazaquistão. Estamos a ajudar parceiros como o Vietnã e a África do Sul a descarbonizar as economias. Precisamos de atingir os objetivos dos Acordos de Paris e a Europa mantém esse esforço. Vamos reduzir as emissões de gases com efeito de estufa pelo menos em 55% até 2030. Segundo os ativistas e peritos presentes na COP27, a conferência pode passar ao lado de um tema fulcral, que é o dos danos causados no tecido social dos países sempre que acontecem catástrofes climáticas ou desastres naturais causados pelas alterações climáticas. Os países em desenvolvimento e comunidades na linha da frente têm apelado ao mundo das finanças para que olhe para o problema das perdas e danos há mais de 30 anos, antes ainda do Acordo de Paris ter sido negociado. Esse momento chegou finalmente na COP27. Por isso, os participantes têm duas opções. A primeira é ajudar as comunidades na linha da frente a fazer face às perdas e aos danos. A outra é voltar a adiar a ação. Na Europa, as temperaturas neste mês de outubro foram as mais altas, alguma vez registadas, segundo o Serviço Climático do Copérnicos. As temperaturas médias estiveram 2 graus acima da média, registada entre 1991 e 2020. Volodymyr Zelensky admite que a situação é difícil na frente de combate, mas sublinha que as forças ucranianas não vão ceder nem um centímetro de território. No leste do país, a cidade de Barmut, controlada por Kiev, mas rodeada por tropas russas, é um bom exemplo da intensidade dos combates. No discurso diário à nação, o presidente ucraniano afirmou que a atividade russa na região de Donetsk continua a um nível extremamente elevado, com dezenas de ataques todos os dias. Zelensky disse também que Kiev está a avançar com medidas para fazer fracassar o plano russo de converter o inverno numa arma contra a Ucrânia depois dos ataques contra instalações energéticas. Na Rússia, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, inspecionou tropas e atribuiu medalhas a militares pela coragem e heroísmo demonstrado no teatro de guerra. As autoridades russas que controlam a cidade ucraniana de Kherson dizem ter concluído a operação de evacuação que Kiev define como uma deportação forçada. Noutros pontos da região de Kherson, já libertados pelas forças ucranianas, peritos explosivos e investigadores procuram eventuais armadilhas e sinais de potenciais crimes de guerra. A Assembleia Geral da ONU prepara-se para votar na próxima segunda-feira uma resolução para que a Rússia seja responsabilizada por violar o direito internacional com a invasão da Ucrânia. Com uma estrutura energética deficiente e permanentemente ameaçada pela guerra, a chegada do inverno é o grande desafio para quem está na Ucrânia. Enquanto o país enfrenta cortes de energia frequentes, um ataque constante dos russos a instalações energéticas, a Cruz Vermelha e as autoridades locais montam abrigos aquecidos. Estamos a preparar estas instalações para que sejam mais resilientes contra qualquer tipo de ataque. Há possibilidade de organizar uma chamada defesa passiva, mas isso nunca é suficiente se a Rússia tem novas capacidades, novas armas, como drones, que foram se desploriram e se colocam nos mais problemas. A única solução que temos é descentralizar todos os processos e fazer tudo o possível para apoiar as cidades e infraestrutura crítica. Sinceramente, a maioria dos ucranianos está à procura de soluções para ser mais independente e mais eficiente em termos energéticos das suas casas. A ministra tem esperança de que o país consiga restaurar todas as capacidades perdidas e pede apoio aos parceiros. O governo está à procura de soluções para medidas contra a crise energética e nisso está muito dependente do voluntariado e das empresas. Um erro foi assim que José Plater definiu esta segunda-feira a atribuição do Mundial de Futebol ao Catar, depois de em 2010 ter estado envolvido, enquanto presidente da FIFA, na escolha do país arábico para a organização do evento. O Campeonato do Mundo vive mergulhado no mar de polémicas desde o início e, a poucos dias do pontapé de saída, um novo episódio veio acentuar o mal-estar entre os países participantes com um comentário homofóbico do embaixador do evento. Vamos ter aqui muitas coisas no Campeonato do Mundo, por exemplo, os homossexuais. A questão mais importante é que todos vão aceitar que eles venham, mas têm de aceitar as nossas regras aqui. É haram. Por que é haram? Eu não sou um grande muçulmano, mas é proibido, porque é um problema mental. As observações, proferidas em entrevista a uma emissora alemã, começaram por causar uma onda de choque no país germânico. Sobretudo depois do Catar, assegura a ministra alemã do interior ter dado garantia de segurança para os fãs LGBT+. É por isso que essa garantia de segurança era tão importante para mim. O primeiro-ministro deu-me, e não tenho novas indicações por parte dele de que alguma coisa tenha mudado. Claro que esses comentários são horríveis, e essa é também a razão pela qual estamos a trabalhar para melhorar, assim o esperamos, as coisas no Catar no futuro. Ativistas pelos direitos LGBT+, reuniram-se esta terça-feira às portas do Museu da FIFA, na Suíça, para pressionar a organização a defender os direitos da comunidade no Catar. Em declaração prestada por e-mail à agência Reuters, a FIFA diz estar confiante de que todas as medidas necessárias estarão em vigor para que os fãs possam desfrutar do torneio no ambiente acolhedor e seguro. O ministro de Estado do governo britânico, Gavin Williamson, demitiu-se na sequência de acusações de assédio laboral através de mensagens enviadas a deputados e antigos colaboradores. A saída do Williamson, apenas duas semanas depois da formação do novo governo conservador, representou um embaraço para o primeiro-ministro Rishi Sunak. O ministro de Estado do governo britânico, Foi inaugurada em Jerusalém a Praça Aristides de Sousa Mendes, em homenagem a um antigo consul de Portugal em Bordeus, pelo seu papel de relevo durante o Holocausto. O diplomata ajudou milhares de judeus a fugirem do regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial, oferecendo-lhes vistos para entrarem em Portugal, contrariando as ordens expressas de Salazar. 2.040 milhões de dólares. Foi este o montante que ganhou um sortudo anónimo que comprou um bilhete para a Powerball depois de mais de três meses sem que ninguém conquistasse o prémio máximo da famosa lotaria dos Estados Unidos. O dono do Joe's Service Center, a norte de Los Angeles, também tem razões para celebrar, porque a venda do bilhete premiado lhe confere um bónus de um milhão de dólares. O que é um milhão de dólares?